Olha só, gente, esse aqui é mais ou menos o ponto aqui da massa mesmo. Ela vai ficar, assim, um pouco mole mesmo, ok? Deixa o like no vídeo, gente, se inscrevam no canal. Doa meu braço aqui, hein? Agora, olha só, o que você vai fazer? Você vai untar uma forma, pronto? Já untei aqui e enfarinhei aqui esta forma. E você vai despejar aqui essa massa aqui que você fez, olha. Nesta forma, até, e vai esperar uns 35 minutos ou até que dobre de tamanho, viu, gente? Olá, gente, tudo bem com vocês? Já vai deixando aqui o like no vídeo, escrevendo no canal se você não for inscrita ou inscrito. Então, gente, se você assistiu ao meu vídeo, onde eu tô lá mostrando o pão, como é que faz o pão, né? Você vai pensar assim, nossa, deu super certo, né? Só que não foi bem assim, não. Eu corrigi o erro do pão, entendeu, gente? Ah, tem um negócio aqui em mim. Falar pra você aqui uma coisa, gente. Eu tinha achado esta receita na internet mesmo, né? E falei assim, puxa vida, eu vou fazer essa receita, né? Aí, fiz direitinho como mandava a receita, gente. E fiz o procedimento certinho. E aí, no vídeo, a moça até cobria o pão. E eu cobri também o pão pra esperar crescer a massa, né? Mas quando eu fui destampar o pão, gente, meu Deus do céu, olha isso. Vou deixar aqui agora, esperando, né? Pra não passar corrente de ar, né? E depois a gente vai assar o nosso pão bolo. Eu vou deixar, sabe onde, gente? Dentro do forno mesmo, mas o forno não está ligado. Não está. Vou deixar ele descansando aqui dentro mesmo. Ó. Ok. Pronto, gente. Enquanto ficou descansando o pão, aproveitei pra arrumar aqui minha cozinha. E organizar as coisas, né? Lavei aqui também a pia. Mas o mais interessante, o principal, né? Vamos ver como que está o nosso pão. Nossa, parece que até caiu ali, olha. Vixe. Meu Deus, tem pão até ali, vamos ver. Gente do céu. Que bom, hein? Pelo menos isso. Nossa. Olha só isso, gente do céu. Ele evaporou aqui pra cima. Subiu aqui, ó. Gente do céu. Olha. Meu Deus. E, gente, ó. Tirei o pano pra cá. Tô deixando ele crescer sem o pano agora. E essa daqui, acabei de colocar aqui. Que eu vou deixar por 35 minutos ela assim, crescendo. Viu? Pra depois poder assar. Ok, gente? Aquela ali, ó. Meio que deu meio que errado. Mas eu tô deixando daquele jeito ali. Porque mesmo que deu errado, eu vou conseguir assar. Você vai ver, gente. Fica assistindo aí. Bolo pão, hein? Nossa, até me desesperei aqui. Agora eu vou deixar isso aqui descansando. Desse jeito mesmo, sem tampar. Eu fiz duas receitas, gente. Deixei aqui no quarto, num lugar bem quentinho. Olha só o tamanho. Olha só o tamanho. Gente, querida, eu fiquei chocada. Aí, falar pra vocês, se acontecer com você, não se desespere. Uma vez, eu assisti um vídeo, acho que foi do Lucy Queiroli. O Lucy Queiroli lá fazendo, gente, o pão. E daí errou o pão, né? Aí, acho que era uma seguidora que falava assim pra ele. Que quando acontecesse isso, era só você deixar a massa ficar mais um pouco assim, descansando. Que ela voltaria a crescer novamente, né? Aí, nossa, eu fiquei desesperada, gente. Desesperada. Porque é tempo. O vídeo leva tempo. Você tem que editar o vídeo depois. É muito tempo ali em torno de gravar um vídeo desse, de receita, pra poder dar errado, né? E você ainda gasta, porque um vídeo de receita, você gastou dinheiro pra fazer. Tem que dar certo de alguma forma. Enfim. Aí, meu Deus do céu. O que que eu fiz? Eu me desesperei. Na hora, eu fiquei desesperada. Mas eu pensei assim, não. Calma. Calma, calma, calma. Vamos fazer a receita de novo. Aí, eu fiz a receita de novo, como eu mostrei no vídeo. Aí, coloquei o fermento só depois, um pouquinho. E não coloquei nada em cima. E levei o pão lá pro quarto, como eu mostrei no vídeo. Certo, gente? Aí, a moça tinha falado assim, que ela também coloca o pão, quando ela faz, dentro do forno, desligado primeiro, né? Pra ele crescer. E eu fiz como ela falou. Só que, gente, como vocês viram aí, o pão, nossa, suptou assim pra cima. Foi um bafafá de pão, querida. Nossa, agora eu tô até lavando ali o pano de prato, porque, nossa, foi, ó, foi farinha pra tudo que é lado. Nossa, eu fiquei apavorada. Então, se isso acontecer com você, se o seu pão suptar, ficar daquele jeito, não se desespere. Mas você vai se desesperar assim, querida. Aí, o que que você faz? Você deixa destampado o pão lá num lugar, assim, mais abafado, mais quente, que eu levei pro quarto, tá? Mas deixa destampado, gente. Aí, eu fui depois fazer umas pesquisas também na internet, porque eu sou dessas. Eu faço pesquisa mesmo. Aí, eu fui pesquisar, assim, erros que a gente faz com o pão. Gente, só que eu não tinha errado nada. Por isso que vocês viram que o pão ainda deu certo. Porque eu tinha feito certo. Mas, porque eu coloquei o pano, ele suptou desse jeito. Foi pra cima, pra... Mas, a receita dá certo. Você só não pode colocar o pano. Pelo menos, aqui na minha casa, eu coloquei o pano e não deu certo. Mas, na receita lá, a moça falou, não, você cobre com pano, não sei o que, não sei o que. Tá, né? Mas, comigo, não deu certo. Mas, você entendeu, gente? Eu queria falar pra vocês, ó. Que mesmo se você for fazer a receita e isso acontecer com você, não se desespere. Deixa descoberto que o seu pão crescer, que ele vai crescer, tá? Ele vai crescer. Mas, deixa ele destampado, descoberto, num lugar mais ou menos quente, né? Tá? Pra não pegar corrente fria, essas coisas. Mas, enfim, é isso, né, gente? A gente pensa assim, ah, deu errado. Não, calma, 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 calma. Que se isso acontecer, é só você ter um pouco de calma e deixar o seu pão ali crescendo, que ele vai crescer. E não demorou não, viu, gente? Foi 35 minutinhos depois, 35, 40 minutos, que eu deixei ele destampado. Ele voltou a crescer novamente e eu botei passar, assou e ficou uma delícia. Ficou parecendo pão mesmo, entendeu? Então, é isso. Não se desespere, não, que vai dar certo, querida. E agora eu tô ali lavando o pano de prato, porque virou um bafapado pano de prato, gente. Lava, lava pano de prato, porque a sujeira foi grande. Tô aqui deitada. Aí eu queria falar uma coisa pra vocês, gente. Eu nunca tinha feito pão, não, né? Foi a primeira vez que eu fiz pão, né, gente? Aí eu evitava de fazer pão por causa disso mesmo. Eu ficava com medo de não crescer. Sei que eu não ia dar conta de fazer a massa. E adivinha, gente? Aconteceu justamente isso. Errei, querida. Errei. Vixe, errei. Ai, ai, gente. Mas enfim, mas pelo menos eu consegui corrigir o erro, gente. Ai, mas eu fiquei tão desesperada. Pensei, nossa, meu Deus, gastei e esse treino vai dar certo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Fiquei desesperada. Gente, vocês já viram a cor do meu olho aqui? Olha, eu tenho olhos castrinhos. Eu sou linda. Eu sou perfeita. Eu sou maravilhosa. Mas enfim, gente. E o pão ficou uma delícia. Nossa, ficou uma delícia mesmo. Fica parecendo pão mesmo. Fica parecendo pão, gente. E é super fácil. E eu vou fazer outras vezes também porque eu sou dessas. Enfim, gente. Mas você viu? Às vezes a gente tem um medo. Olha lá, Vegas. Olha o povo te olhando, ó. Às vezes você tem um medo do pão não crescer ou acontecer alguma tragédia. E acontece o seu medo. Então, enfrente. Mas tenha calma, gente. Mas eu não sou ninguém pra ficar mandando você ter calma, não. Porque eu não tenho calma, não. Mas eu tento. É a hora que a gente tem que tentar. Então, é isso, gente. Enfim. E o pão depois deu certo. Eu só deixei ele crescer destampado. E daí depois botei passar a sorra. É isso. Pronto. Agora eu enfrento os meus medos de fazer pão. Eu vou virar a popstar dos pão, gente. Vocês vão ver. Fazer mais. Fazer mais pão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.